Vamos falar de Augusto Aras, chega hoje ao término do seu segundo mandato na Procuradoria-Geral da República, é a nossa manchete principal neste momento, e ele encerra essa gestão tentando apagar a imagem de ter sido leniente com Jair Messias Bolsonaro. Essa foi uma ação ou uma omissão de Augusto Aras, pelo menos assim é entendido por alguns. A gestão se encerra hoje e sem que Lula tenha indicado alguém para substituí-lo. O nome do escolhido será submetido ao Senado Federal, assim que Lula indicar, mas por enquanto não será divulgado, segundo o Lula mesmo, diz que não tem pressa para isso. Queria até iniciar, vamos até separar aqui as nossas análises. Ontem até o ministro Toffoli elogiou Augusto Aras, a gestão dele, e até me chamou a atenção quando ele fala que o silêncio de Augusto Aras foi muito importante. Vamos ouvir. E para mim, doutor, Procurador-Geral da República e querido amigo Antônio Augusto Brandão de Aras, uma alegria muito grande de poder, além de estar aqui nesse momento, que é um momento de quatro anos de realizações por parte de V. Exª, do Conselho, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público Nacional. A graça desse país foi ter, nesses quatro anos, Antônio Augusto Brandão de Aras, como Procurador-Geral da República. Esse cabeça branca, como a gente brinca, com a responsabilidade, né, Eunice? Veja ali, nossa querida Eunice, o Hamilton também está no coração sempre. A graça de ter esse homem que comandou o Conselho Nacional do Ministério Público e que também teve a graça de ter uma composição muito efetiva e ter a graça de ter tido o Otávio Luiz Rodrigues também como um braço direito nesse período, assim como o C.V., nosso querido C.V., e tantas pessoas importantes que ajudaram esse trabalho aqui no CNMP e também na Procuradoria-Geral da República. Mas por que que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a descrição e a força do silêncio de Sua Excelência Augusto Aras, talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Que poucas pessoas sabem, nós estivemos muito próximo da ruptura. E na ruptura não tem Ministério Público, não tem direitos, não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Foi a força do silêncio que nos trouxe até aqui, Josias de Aras? Incrível, né? O ministro Dias Toffoli vê graça divina onde proliferou apenas a desgraça da omissão. E ele atribui ao silêncio do Aras a estabilidade democrática. É uma distorção, Fabíola, que mostra que o Toffoli, aliás, ele já tinha demonstrado isso com algumas de suas decisões no Supremo, mas o Toffoli tem os dois pés na realidade paralela de um país inexistente. Na semana passada, o Augusto Aras fez, no plenário do Supremo, na última sessão da qual ele participou, um autodesagravo. Ele se apresentou ali como vítima de incompreensões, o que ele chamou de falsas narrativas. Aí vem, nessa segunda-feira, o Aras, ele agraciou com uma imerecida medalha da Ordem Nacional do Mérito do Ministério Público, o Dias Toffoli. E aí o Toffoli, ao agradecer, nesse discurso de agradecimento, ele exagerou. Toffoli atribuiu à estabilidade democrática a inépcia do Augusto Aras. E aí diz, ah, não fosse a responsabilidade, a paciência, a descrição e a força do seu silêncio, talvez não estivéssemos aqui. Talvez não teríamos democracia. O Toffoli foi abandonado pelo senso do ridículo. Aí ele tem uma certa altura, que ele diz que o Aras não usou o Ministério Público como uma plataforma para o seu alpinismo, alpinismo para outros interesses, foi a expressão que o Toffoli usou. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. Na gestão Bolsonaro, o Aras caprichou no puxa-saquismo para tentar chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não conseguiu. Depois que o Lula tomou posse, ele utilizou o antilavajatismo como alavanca para obter um terceiro mandato na Procuradoria-Geral da República. E chegou a amealhar inacreditáveis apoios no PT. Foi recebido pelo Lula no Palácio do Planalto. Mas o Lula percebeu que seria muito absurdo, seria uma concessão ao absurdo se ele reconduzisse o Aras pela terceira vez. E ele preferiu buscar uma reencarnação do Aras no corpo de um outro antiprocurador. É o que ele está tentando fazer agora. Mas essa exibição de sabugice do Dias Toffoli, Fabiola, é apenas um surto de ridículo que o ministro do Supremo teve. Queria muito ouvir a análise do cientista político Cláudio Couto sobre a atuação do Augusto Aras. Chamam ele de engavetador-geral da República, desprocurador, como o Josias também já falou. E aí a gente ouve Dias Toffoli falando que ele foi um homem fundamental, um homem paciente, responsável, com muita descrição, e que a sua força do silêncio fez com que a democracia fosse fortalecida e vencesse. O que você acha, professor? Como é que você analisa a atuação de Augusto Aras? Olha, Fabiola, acho que a gente primeiro poderia dizer que o Augusto Aras é o procurador que nunca achou nada. Porque passou esses quatro anos ali referendando tudo aquilo que de mais atroz fez o governo Bolsonaro. Veja o caso da pandemia, quando não tomou qualquer providência para que aquele descalabro na gestão da saúde acontecesse. Veja a omissão dele diante dos diversos ataques que o Bolsonaro e a sua trupe fizeram ao longo de quatro anos de governo contra a democracia, contra as instituições democráticas. Então, é claro, acho que o José já colocou com muita propriedade. Esse discurso que o Toffoli fez, falando, inclusive, da força do silêncio, talvez ele pudesse ter feito um discurso melhor optando, como Aras, segundo ele, pelo silêncio. Porque para dizer barbaridades como essa, realmente era melhor ter ficado sem falar nada ou ter feito, talvez, uma despedida puramente protocolar do procurador-geral da República que agora deixa o cargo. Agora, talvez isso aí possa se explicar também pelo seguinte. Nós percebemos, no comportamento de Aras e no comportamento de Toffoli, algo muito próximo, que é essa adulação do poder, daqueles que estão no poder naquele momento, como uma bússola, como um norte a ser seguido. Então, nós vimos o quanto Toffoli se aproximou, primeiro ainda, após o impeachment da então presidente Dilma, do governo Temer, o quanto se aproximou, inclusive, dos militares que já começaram a voltar à política durante o governo Temer e depois entraram em massa no governo durante o mandato de Jair Bolsonaro, inclusive tendo até assessor general ali no seu gabinete e esse assessor depois foi parar no governo Bolsonaro, no Ministério de Bolsonaro. E aí foi só acabar o governo Bolsonaro que o Dias Toffoli começou a ter uma postura de adulação ao novo presidente da República. que se daqui a três anos e pouco for outro presidente, muito provavelmente, Toffoli estando lá, ele provavelmente vai também adular esse outro presidente, seja ele continuidade do atual governo, seja ele um presidente eleito pela oposição. Então, é uma bússola que é exatamente a mesma de Aras, que na hora que percebe que a única chance de se manter no cargo era deixar de ser o protetor geral da República do Bolsonaro, para passar a ser um adulador do então eleito e depois empossado presidente Lula, ele muda para esse outro tipo de posicionamento. Embora, de vez em quando, dando ali uma colher de chá para o bolsonarismo, aliviando para as cabeças principais do bolsonarismo e descendo a cacetada naqueles que estão lá embaixo, aqueles que, por exemplo, foram incitados pelo Jair Bolsonaro a ocupar e depredar os prédios públicos dos três poderes em Brasília no 8 de janeiro. Mas pegar esses bagrinhos é fácil, o mais difícil era pegar os peixes grandes. E nisso aí Aras se manteve inerte, desde sempre. Então, na realidade, é um período muito nefasto da Procuradoria Geral da República que se encerra. perto do primeiro assim chamado engavetador Geral da República, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem Aras uma versão muito anabolizada, muito aumentada disso, porque é muito mais do que apenas, digamos, mandar para o arquivo projetos, ou processos, melhor dizendo, que poderiam ser incômodos ao presidente da República de então. É, na realidade, atuar como uma força ativamente na defesa de um governo que foi o governo que, desde a nossa redemocratização, mais investiu contra as instituições democráticas. Então, concordo com o que o Josias falou antes de mim. É patético o discurso do Toffoli, mas é o discurso de alguém que se comporta de uma forma muito parecida com a forma de Augusto Aras. Alguém que quer, na realidade, para reforçar o seu próprio poder e a sua própria condição, flertar sempre, agradar sempre quem tem poder naquele momento, no caso, o governo de plantão. E não foi só o Toffoli, o Gilmar Mendes, inclusive, nas redes sociais fez questão de também elogiar Augusto Aras. Ele coloca a conclusão do mandato de Aras deixa um legado de reinstitucionalização do Ministério Público Federal. A judicialização e a criminalização da política não são instrumentos de transformação social, mas sim estratagemas de grupos que nos últimos anos arvoraram-se na deturpação da lei como estratégia de instrumentalização política. A democracia se faz com um MP independente e imparcial. E é esse que é o ponto interessante, né? Será que Augusto Aras mostrou que o Ministério Público é algo imparcial e independente? E é claro que Augusto Aras respondeu ao ministro Gilmar Mendes, foi às redes sociais para dizer e agradecer, obrigado pelas suas palavras, foi o que ele escreveu nas redes sociais, para um cidadão ciente da importância do respeito à Constituição e às leis. A oportunidade de conviver esses quatro anos com juristas de elevado nível no Supremo levaram-me a relevantes reflexões acerca de que a Suprema Corte pode muito fazer muito pelo bem do Brasil. É curioso, né? É um lambendo o outro aí, né, Josias? Essa rasgação de seda, Fabiola, chega a dar um certo nojo mesmo, sabe? Porque a pergunta que a gente deveria fazer em relação ao discurso do Dias Toffoli é o que teria acontecido se o Augusto Aras tivesse cumprido a sua obrigação? O que teria ocorrido se o Augusto Aras, quando o Bolsonaro desvirtuou o feriado de 7 de setembro, tivesse agido em defesa da democracia? O que teria ocorrido no país se o Augusto Aras tivesse agido quando o Bolsonaro reuniu embaixadores no Palácio da Alvorada para falar mal do Brasil, falar mal do sistema eleitoral brasileiro e mentir sobre as urnas eletrônicas? O que teria acontecido com a democracia brasileira se o Aras tivesse cumprido a sua obrigação? Talvez não tivéssemos o 8 de janeiro. E o Gilmar Mendes do mesmo modo ele diz que o Aras reinstitucionalizou o Ministério Público Federal. Isto é uma das mais grossas mentiras que alguém poderia dizer. a pretexto de despolitizar o Ministério Público o Augusto Aras bolsonarizou a chefia da Procuradoria Geral da República. A pretexto de desmontar a Lava Jato o Augusto Aras criou o Lava Jatismo com sinal trocado. Ele não denuncia ninguém acima de um certo nível de poder e renda. Ele chegou a desdenunciar personagens como Augusto como Arthur Lira. O Arthur Lira a Procuradoria o braço operacional do Augusto Aras ali em Dora Araújo formulou uma denúncia muito tenaz forte rigorosa contra o Arthur Lira. De repente ela desdenunciou o Arthur Lira. A mesma que havia denunciado desdenunciou. Onde ela havia enxergado provas irrefutáveis ela passou a enxergar indícios duvidosos. E a pretexto de descriminalizar a política Fabíola portanto o Augusto Aras condescendeu com políticos criminosos. Então não dá para aceitar esse tipo de discurso de ministros do Supremo que também conspiram contra o interesse público por vezes. É o contrário do que dizem o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. É um desastre. O Augusto Aras é simplesmente o pior Procurador-Geral da República de todos os tempos.